Oi pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui mais um Smart Brain Talks e dessa vez o tema é neste momento como montar uma boa carteira de investimentos. Esse é um tema muito importante porque a gente ainda está enfrentando muita volatilidade no mercado financeiro, muitas pessoas vieram com uma visão bastante otimista do ano passado, tomaram mais risco, nas suas carteiras e se assustaram. E ao mesmo tempo, a gente está vendo uma queda da taxa Selic, que está no seu menor patamar histórico. E tem gente falando, e aí, é o fim da renda fixa? Vamos ver se é isso mesmo. A gente tem aqui hoje uma super especialista, que é a Sandra Blanco, que é a estrategista-chefe da Orama e também o Cássio Bariani, que é o CEO da Smart Brain. Então, Sandra, para começar aqui nossa conversa, eu queria saber o seguinte, quais são os principais equívocos que os investidores têm aí na hora de montarem suas carteiras? O que a gente percebe é que os investidores ficam muito atentos nos ativos, nas aplicações isoladamente e não com uma visão do portfólio, né? Além disso, enfim, quais são, assim, os principais erros que você tem visto no dia a dia que tem que ser evitados? É, e esse é um ponto aí que eu falo muito, que é olhar a carteira como um todo. Até quando eu falo carteira, não precisa ter 10 fundos, ações, né? E tem 2, 3 fundos já para formar ali um portfólio, mesmo que seja inicial, mas tem que olhar o composto. Porque olhar o fundo de ações isoladamente, que caiu de 50%, claro, é péssimo. Mas se a gente tiver na composição, né? Tiver ali 10, 15%, mas tiver aquele colchão de amortecimento e renda fixa, tem outro sentido. Então, eu, assim, realmente esse é o maior erro, olhar isoladamente. Não, tem que olhar a composição. É uma combinação, tem uma harmonia, tem todo, eu falo muito isso, tem toda estatística. Quando você monta uma carteira, né? O portfólio ideal, a fronteira eficiente, a gente olha tudo isso. Então, não é simplesmente ativos ali jogados. Não, tem uma combinação. Eles juntos reduzem a volatilidade no médio e longo prazo, mas esse é o principal ponto, ter um horizonte adequado de investimento. O investidor brasileiro também estava acostumado a olhar o retorno, o resultado dos investimentos todo mês. Não é assim que pode ser mais. Além de ter que olhar consolidadamente, ele tem que olhar em horizontes mais longos. Então, ali na minha estratégia, para o conservador, ele tem que olhar pelo menos uma janela de um ano. Para uma estratégia moderada, pelo menos dois anos. E para uma estratégia arrojada de três anos para cima. Não dá para olhar o mês de fevereiro, o mês de março, como a gente, né? Como aconteceu aí. Foram dois meses, assim, os piores. Março foi o pior, né? Da história, eu acho, que a gente tem. Mas, se você olhar uma carteira em um período de dois, três anos, você vê que tem um resultado bom. Então, eu acho que o horizonte de investimento também é um equívoco. Você não olhar... Você olhar, assim, no curtíssimo prazo. Exato. Agora, você... O perfil do investidor também, eu acho que isso tem... É um equívoco deixar para lá e ir nas ondas, né? Você falou, ah, todo mundo... Muita gente agora entrou na renda variável. Mas, até, vou fazer aqui, me é a culpa como profissional do mercado financeiro. Todo mundo está falando, olha, tem que investir mais em ativos mais arrojados, para incrementar. Mas, não é assim, ah, só investir mais. Não, tem que investir mais dentro dessa carteira consolidada, de acordo com o perfil de investidor. Exato. Tudo isso tem que ser escolhado. Agora, você comentou... Sandra, eu queria só... Sandra, só, primeiro, aí te agradecer aí pelo papo aí com a gente no nosso Talks aí. E só acrescentar que eu acho que essa visão que você está dando é muito importante do negócio da carteira, porque, como a Dani falou, esse negócio de ativo é tão enraizado, né? Ah, eu vou aplicar em tal coisa, vou aplicar em tal coisa. E, quando você monta uma carteira boa, essa carteira funciona como se fosse um novo ativo, né? Porque a composição dela é um mix de coisas que vão te levar a uma rentabilidade X ou Y, se transformando até num novo ativo. E a questão do prazo, que você falou, também hoje está cada vez mais importante, porque a gente fica olhando, assim, muitos investidores em busca de, vamos dizer, rendimentos por volta aí de 10% ao ano, né? Vamos falar assim. É uma meta aí para você chegar próximo de 1% ao mês na sua carteira, vamos dizer assim. Se você não trabalhar com um horizonte de longo prazo, você vai fazer muita besteira aí no meio do caminho e não vai conseguir atingir esse resultado, né? Então, a gente procura até demonstrar isso até no nosso consolidador, para diversos investidores, lá no nosso site, com diversos posts, também essa linha de longo prazo e essa consolidação de vários ativos numa carteira única, né? Agora, Sandra, você comentou dessa questão do planejamento, né? Que, no fundo, fazer uma boa alocação é ter um bom planejamento. Nesse sentido, quais seriam, assim, os pilares para planejar uma boa carteira? Bom, o principal pilar, o que sustenta ali uma boa carteira é a base em renda fixa, que mesmo com os juros baixos, essa base vai continuar fazendo parte, tá? Porque você precisa ter alocado a sua reserva de emergência, que é o investimento de liquidez. Então, não adianta, não é porque a taxa está baixa que eu vou aplicar a minha reserva de emergência em ações, eu não posso fazer isso. A gente viu, durante essa pandemia, a importância de ter essa reserva de emergência, a importância de ter ativos líquidos de fácil acesso. Então, isso vai continuar. Essa base é o, como dizer, é o pilar master aí, né? A estrutura. Aí, depois, a gente tem que, de acordo com o perfil do investidor, como eu falei, ver quais são os ativos ali também, de acordo com a preferência. Porque, além do perfil do investidor, tem a questão de preferência. Ah, eu não gosto desse tipo de ativo. Ah, eu não quero esse outro. A gente tem que, também, adequar a preferência do investidor. Então, esse é um outro pilar ali, escolher os produtos de acordo com o perfil e com a preferência do investidor também. Diversificar, diversificar nas diversas classes de ativo. Inclusive, hoje em dia, é muito importante você ter uma alocação ali global, né? Internacional também é importante. E eu acho que um outro ponto é o acompanhamento, a revisão periódica. A revisão periódica, eu diria, pelo menos uma vez por ano ou uma vez por semestre, mas é olhar para fazer uma análise, para ver o que mudou, o que dá para ajustar, mas não significa que a carteira, os investimentos, vão tomar um novo rumo naquele momento, tá certo? Nessa revisão. É só ajustes, ajustes pontuais, às vezes vão ser necessários, às vezes não. Sandra, você acha uma alternativa, porque se fala muito na avaliação de perfil do investidor, né? E o suitability. E, obviamente, o suitability responde várias coisas a respeito daquele investidor, mas ele, apenas com as respostas, não é capaz de comprovar para o investidor o que é uma carteira, vamos dizer, conservadora, moderada, como ela se comporta, tal. Você acha válido fazer sempre essa demonstração para o investidor? Olha, uma carteira conservadora é uma que tem, vamos dizer, uma volatilidade ou uma oscilação X, Y, diante de uma crise, seja essa como a gente passou, ou outra qualquer. Você acha importante essa demonstração? acho importante sim, porque, se não, ele acaba, mesmo, independentemente do perfil, ele acaba esperando algo que não é possível entregar. Entendi. o investidor conservador, eu acho que é a classe mais difícil de lidar, e eu acho que tem justamente essa questão, essa complicação, que ele acha que sempre ele vai conseguir um produto conservador, mas que vai dar retornos extraordinários, ele não consegue entender que para aquele perfil o retorno esperado é limitado. Dentro daquele nível de volatilidade que eu posso trabalhar com ele, o nível de retorno vai ser limitado sempre. Então, assim, eu posso mostrar para ele os outros perfis, quais são os níveis de volatilidade que a gente trabalha, é aí que a minha rentabilidade esperada vai aumentar. Mas eu vou falar para ele, você consegue, você é capaz de aguentar uma queda nessa dimensão nos momentos de crise? Aí a gente pode pontuar. Agora, você comentou que a questão do se estabelecer é importante, mas você acha que, por exemplo, se o investidor faz simulações, se ele busca entender melhor a volatilidade dos produtos, isso ajuda na hora de tomar as decisões também? Sim, ajuda. Se ele, quanto mais conhecimento, quanto mais ele navega já nesse ambiente, eu acho que ajuda sim tomar as decisões. Mas o perfil de sustentabilidade é muito importante, porque nos momentos que o mercado está favorável, o investidor ele se sente mais solto, mais, ah, não, eu acho que eu posso arriscar um pouco mais e aí, quando vem uma onda negativa, ele fala, puxa, isso realmente não é para mim. O que a gente tem falado muito, já é uma frase antiga, mas aquilo que não está te deixando dormir realmente não é para o seu perfil. Exato. E como a gente nesse movimento de juros baixos, a gente estava tentando incentivar e educar o investidor a diversificar mais, a buscar a buscar outras classes de ativos, a gente estava incentivando isso, mas, assim, aquele primeiro passo já foi meio traumático, crédito privado, debêntures incentivadas, que a gente estava dando ali os primeiros passos nessa, numa abertura, numa expansão da carteira, já foi meio traumática. Então, a gente vê que não é fácil, o nosso investidor, ele realmente ainda não tem conhecimento suficiente do que são os mercados, do que pode, do que realmente pode acontecer, porque quando a taxa de juros era alta, era muito fácil, ele não precisava estudar, ele não precisava arriscar, ele não precisava diversificar, mas agora, a gente realmente, agora a vida do investidor brasileiro vai ser mais dura. agora, Sandra, você achou interessante essa, porque assim, a gente, aí que tem alguma, vamos dizer, alguma vivência nesse mercado já faz algum tempo, a gente sempre viu no momento de, vamos dizer, de estresse, os investidores, de uma maneira geral, sempre fugirem da bolsa, fugirem dos ativos de renda variável, em função das quedas que estavam existindo, e nesse momento agora, nesse estresse que a gente já teve, houve um comportamento já diferente dos investidores, onde boa parte deles até foram compradores aí nas baixas que tiveram no mercado, e como é que você interpreta isso já dentro desse contexto novo que nós estamos vivendo? Eu acho que hoje a gente tem muito mais informação, eu acho que tem uma geração que está chegando, que já chegou educada, a gente tem muito mais, essas plataformas, os aplicativos, tudo isso eu acho que hoje favoreceu esse momento de taxa de juros baixas, toda essa teoria que a gente vivia falando, olha, é bom comprar quando está na baixa, mas que quando vinha a baixa todo mundo achava que agora o mundo acabou, eu acho que dessa vez, uma massa maior de conteúdo, de aplicativos, de, né, o que a tecnologia proporcionou ajudou, ajudou nessa, de não ter essa corrida e essa saída nesse momento de baixa, é assim que eu vejo, mas a gente tem muita, tem muita gente ainda que é, que ainda não tem esse conhecimento, que ainda se sente, né, que não se sente confortável, a gente, né, viu algumas pessoas saindo também, mas eu acho que o volume positivo foi maior e eu acho que essa, esse, essa educação financeira, todo esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo, vem desenvolvendo ao longo, ao longo de muitos anos, como você, como a gente estava conversando aqui, essa, hoje, está fazendo um pouco de resultado. E, Sandra, agora sim, até para finalizar aqui nossa conversa, eu queria saber o seguinte, qual que é a sua visão aí para o setor de investimentos, assim, como que você vê ainda esse ano, os próximos anos, assim, está tendo um amadurecimento do mercado, o fluxo de investidores, enfim, quais são as suas perspectivas? Ah, eu acho que a gente ainda tem, tem muito para crescer, eu acho que tem cliente para todo mundo, a gente nunca teve essa cultura, embora já venhamos há muitos anos tentar implantar isso, trazer conhecimento, trazer experiência, eu acho que, né, os nossos problemas econômicos, assim, atrasaram um pouco esse, o desenvolvimento desse mercado de investimentos, mas agora, com juros baixos no mundo inteiro, depois de uma crise e já com todo esse conteúdo, esses profissionais, todo mundo com certificação, eu acho que agora a gente tem uma base também mais sólida para levar esse mercado para um novo patamar, é assim que eu vejo. A gente esperou vários anos por esse momento também, né, Sandra? Até que, enfim, ele chegou. Não é, exatamente, exatamente, há 20 anos já eu já falava, a gente vai aprender a investir, vai diversificar, e aquilo, e vinha uma crise, vinha outra crise, nada, mas eu acho que agora, eu acho que agora vai. Agora vai. Eu acho. Tá bom, Sandra, a gente agradece muito a sua participação, tudo de bom para você. Eu que agradeço. Até a próxima conversa da gente. Obrigado, obrigado pelo papo, viu, Sandra? Sempre bom falar com você.